Fui nascido e criado num lugar, numa época que carro não havia Só os carros de bois eu conhecia e quando um carro de bois ia passar Eu corria pra porta pra olhar e escutar a cantiga do cocão Vendo os cascos dos bois marcando o chão com o peso do carro carregado Nasci longe da rua e fui criado assistindo os cinemas do sertão Fui nascido num tronco de serrote que servia aos morcegos de morata Onde a água da chuva era parada da biqueira direto para o pote Ouvi muito barulho de caçote no capim que cercava o cacimbão Como quem implorava com paixão quando pela serpente era laçado Nasci longe da rua e fui criado assistindo os cinemas do sertão Vivi muito feliz sem ter nenhuma condição financeira especial Tendo leite mugido no curral sem gastar com merenda coisa alguma Vendo o sapo fazer monte de espuma sem usar detergente nem sabão E deixa como capulho de algodão pra ser pela enchente carregado Nasci longe da rua e fui criado assistindo os cinemas do sertão No sertão das estradas sem asfalto quando eu era roceiro e sertanista Dava dez ao macaco trapezista que de um galho pra outro dava salto Muitas vezes pulava do mais alto como se o destino fosse o chão E sem usar nem o pé nem uma mão só com o rabo ficava pendurado Nasci longe da rua e fui criado assistindo os cinemas do sertão Nunca tive o direito de encontrar quando estava na rica agricultura Doce ao menos igual a rapadura e nem indústria do jeito do tear Um transporte de carga pra ganhar do cavalo do burro e do gangão Profecia melhor que a do carão pra meu povo e os outros do roçado Nasci longe da rua e fui criado assistindo os cinemas do sertão Nos baixinhos arenosos ou vazantes nos períodos de flores e rosetas Eu ficava assistindo as borboletas dando os voos acrobáticos e rasantes Parecendo estrelinhas cintilantes frutuando num céu perto do chão Dava até pra tocá-las mas eu não as tocava temendo ser pecado Nasci longe da rua e fui criado assistindo os cinemas do sertão